O sonho de construir um estádio capaz de abrigar 150 mil pessoas começou em 1950. O então presidente do São Paulo, Cícero Pompeu de Toledo, queria transformar a obra no símbolo maior da ambição tricolor. A realidade foi construída ao longo de quase 20 anos, num terreno de 150 mil metros quadrados. Sem dinheiro para uma obra deste porte e sem apoio oficial, o São Paulo lançou a campanha das cadeiras cativas. Aos poucos o sonho foi ganhando forma e durante a primeira fase da obra, os fanáticos tricolores ainda puderam comemorar o paulistão de 53 e também o de 57. Depois, o São Paulo mergulhou no maior jejum de títulos da história do clube. Foram 12 anos sem o sabor da conquista. Para piorar, em setembro de 59, Cícero Pompeu de Toledo morreu. O sofrimento só foi amenizado no final de 1960, quando os orgulhosos torcedores apresentaram a cidade parte do projeto. A tarde de 2 de outubro permanece na memória de um personagem muito especial. Agnello de Lorenzo é o responsável pela preservação da história tricolor. A hora que a banda começou a desfilar lá dentro e tocar, eu fui me esconder na cabine de som para chorar. Diante de 65 mil torcedores, São Paulo e Sporting de Lisboa fizeram a partida que inaugurou parcialmente o estádio. Os donos da festa venceram por 1 a 0 e coube ao jovem ponta-direita Peixinho a honra de marcar o primeiro gol no novo palco do futebol paulista. Como é que foi e quando foi? Foi nesse gol aqui da entrada do estádio? Foi. Nesse gol foi uma jogada que o Sporting de Lisboa estava atacando e nós saímos em contra-ataque. E o Jonas, hoje falecido, foi pelo lado direito e cruzou. E eu entrei e mergulhei. Daí que tem esse gol até hoje chamado de gol Peixinho. Dez anos se passaram até o fim da construção. Novamente, diante de um time português, o Porto, os São Paulinos exibiram com orgulho o maior estádio particular do mundo na época. Dez anos se passaram até o fim da construção. Novamente, diante de um time português, o Porto, os São Paulinos exibiram com orgulho o maior estádio particular. do mundo na época. Foi em casa que o São Paulo se livrou da incômoda abstinência de títulos. Em 70, o time venceu a Ponte Preta e faturou o paulista. E no ano seguinte, comemorou o Bid diante do Palmeira. Caiu o primeiro gol. Toninho. Foi no mesmo ano de 71, que o público paulista viu o rei Pelé desfilar pela última vez com a consagrada camisa 10 do Brasil. O jogo de despedida foi contra a Áustria. Naquela tarde, o Morumbi acolheu mais de 122 mil pessoas. O segundo maior público do Cícero Pompeu de Toledo. O recorde foi registrado na segunda partida da decisão do Campeonato Paulista de 77, entre Corinthians e Ponte Preta. 132 mil pessoas. Bastava um empate para o Corinthians encerrar um tormento que já durava 22 anos. A Ponte venceu e provocou uma terceira partida no mesmo estádio. O Corinthians conquistou o título com o histórico gol de Basílio. O Morumbi é sinônimo de espetáculo também longe do futebol. O rock se tornou parceiro de estádio dos ingleses do Queen. Aos pop stars como Michael Jackson e Madonna. No fim de 94, o estádio foi fechado para a reforma. Além de resolver os problemas estruturais, a diretoria tricolor modernizou o estádio. A capacidade caiu de 150 para 80 mil torcedores. Mas a iluminação é nova. E o Cícero Pompeu de Toledo está pronto para brilhar como sempre. E o Cícero Pompeu de Toledo está pronto para brilhar como sempre.